Bom, eu gostaria de parabenizar os organizadores da LAD desse ano. A LAD é uma exposição que no nosso ponto de vista da Embraer, no ponto de vista da Embraer, cresceu muito em importância ao longo desses últimos anos. Foi na última LAD que nós anunciamos um conceito de um avião novo, conceito esse que nós concretizamos e materializamos num contrato muito importante com a Força Aérea do Brasil, aqui na exposição de 2009. Então, na nossa visão, é um evento mais importante, em que mais contatos são feitos, contatos de mais alto nível são feitos, com clientes, com operadores, com fornecedores, estreitando relacionamentos importantes dentro do mercado de defesa para a Embraer e eu creio que para as aspirações do nosso Ministério da Defesa e do Governo do Brasil.